Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal. No vídeo de hoje, eu vim aqui fazer mais um vídeo de especial Páscoa. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como fazer uma slime de Nutella. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem para o mundo da live. Bom, então, galerinha, eu vou deixar aqui em cima nos cards os outros vídeos que tem aqui no canal de especial Páscoa. Eles estão super legais, então assim que se acabar, vão lá para vocês poderem assistir que vocês vão amar. Não esquece de deixar o like lá também. Bom, como a Páscoa está chegando, eu decidi fazer uma slime, galerinha, de chocolate, né? Porque Páscoa, chocolate, slime, amo tudo isso. Então, eu vim aqui ensinar para vocês nesse vídeo. E não esquece logo de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E, galerinha, é muito importante vocês deixarem o like porque o YouTube só notifica para vocês se vocês estiverem ativos aqui no canal. Então, ó, dá like em todos os vídeos e também ativa o sininho que assim o YouTube te manda a notificação. Então, agora, vamos para o vídeo. Bom, vou falar para vocês quais são os ingredientes. É bem fácil de fazer essa slime. A gente só precisa de dois ingredientes. Sim, só dois. Nós vamos precisar de marshmallow e a Nutella. Sim, só esses dois ingredientes. Super fácil, galerinha. Só com dois ingredientes a gente vai conseguir fazer uma slime comestível deliciosa. Olha que legal. Ai, estou muito ansiosa. Então, para começar, nós vamos pegar um recipiente. Eu peguei esse daqui que é bem grande porque como nós vamos ter que usar o marshmallow e derreter, eles vão inchar. Então, por isso, galerinha, mesmo se vocês fizerem uma pequena quantidade, peguem um recipiente grande. Então, eu peguei esse aqui. Então, agora, nós vamos adicionar o marshmallow aqui dentro e você põe a quantidade que vocês quiserem. E lembrando que como depois nós vamos estar comendo, galerinha, slime, eu lavei a minha mão antes de vir gravar o vídeo. Então, ó, a quantidade que eu coloquei de marshmallow foi essa daqui. E como a gente vai levar agora para o micro-ondas para poder derreter, eles vão inchar, vai ficar grandão assim. Então, por isso que tem que usar um recipiente grande. Então, vamos lá para o micro-ondas. Galerinha, antes de derreter o marshmallow, eu decidi passar a margarina aqui no recipiente porque senão vai acabar agarrando e queimando. Então, ó, tá vendo? Eu passei por todo o recipiente, principalmente aqui no fundo, que é onde sempre agarra. Então, agora sim, vamos colocar para derreter. Então, eu vou colocar aqui e agora colocar aqui dentro. E eu vou colocar por um minutinho. Bom, se passaram 30 segundos, eu vou ver como que tá, galerinha, porque eu não quero que queime, sério, ó. Então, você vê se o recipiente vai quente, você pega um pano. Vou olhar aqui no fundo, ó, tá vendo? Não tá queimado. Então, eu vou colocar por mais 30 segundos. Porque se queimar vai dar um gosto horrível. Então, agora que já se passaram um minuto, e olha como que fica. Mostra aqui, mãe. Tá vendo como enche, gente, ó? Nossa, subiu tudo. Vou pegar aqui. Ah, até que não tá quente, não. Não dá pra pegar. Ó, vamos ver aqui no fundo. Não agarrou! Então, agora vamos continuar a fazer slime comestível de Nutella. Não, galerinha, vocês não vão precisar colocar o marshmallow no micro-ondas, esperar ele derreter todo até ficar aquele negócio, sabe, todo derretidinho. Não, porque ele vai ficar lá no micro-ondas e só vai queimar se você colocar por mais tempo. Então, quando você ver que ele tá assim todo enxadinho, tá na hora de tirar. No meu caso, eu coloquei por um minuto. Se você fizer em menos quantidade, provavelmente você não vai precisar de um minuto. Então, vamos rápido, porque se esfriar vai endurecer. Então, agora a gente vai pegar a Nutella. Vamos adicionar uma colher de Nutella aqui dentro. Uma ou duas, vou ver. Como que vai ficar melhor. Ó, então eu peguei uma colher aqui cheiona mesmo e vamos colocar aqui dentro. Mais uma. Vou colocar aqui também. E agora tá na hora de misturar. Eu vou usar essa colher aqui, que ela é melhor pra eu estar usando. Na verdade, não é uma colher, é uma espátula. Ela é de silicone. Então, eu vou tirar o chocolate que eu coloquei aqui. Tirar tudo. E bora começar a misturar. Olha, gente, que legal! Olha como é delícia isso aqui. E olha, tá vendo como que o marshmallow já fica? Ele já tá, tipo, naquela consistência bem durinha. Ai, vai ficar uma delícia. Então, vamos mexer. Mexer acho que é o mais difícil, né? Porque é bem durinho e o pote não fica parado. E pra poder misturar tudo, a Nutella com o marshmallow, gente, tem que mexer muito, né? Pra ele poder ficar com a cor marrom. Nossa, já pensou, gente? Isso fica fazendo aquele barulhinho delícia de slime. Gente, isso aqui vai ficar muito bom. Tá bem quentinho. Nossa, tá quentão. Tá parecendo uma fluffy slime porque ela tá toda fofinha. Que delícia isso aqui. Meu Deus. Amei. Ela não tá pegando muita cor marrom, talvez, né? Ó, ela tá um pouco agarrando aqui no fundo, tá vendo? Então tem que mexer bem. É muito difícil mexer. Eu vou mexer ainda com a espátula porque ela tá quente. Eu não vou aguentar ficar com a mão aqui dentro. Mas se ela esfriar um pouquinho mais e der pra eu colocar a minha mão, eu vou usar a minha mão. Porque vai ser mais fácil. Misturar calor, força com o braço pra mexer. Isso aqui é difícil. Mas, gente, o resultado final vai ser o quê? Uma slime comestível de Nutella. Então, bora lá, né? Eu já fiz uma slime comestível aqui no canal. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima nos cards. Só que não era, tipo, com um sabor tão gostoso. Eu fiz com... Com tapioca. Não fica tão gostoso, mas dá pra comer, né? É tipo, essa slime é pra aquela criança, sabe? Quando a criança é pequena, que aí não tem perigo. Mas essa daqui não, gente. Ela é de chocolate. Nutella ainda é possível. Se vocês não quiserem utilizar a Nutella, vocês podem derreter o chocolate pra poder estar usando. Eu acho, gente. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que dá no mesmo. Se vocês fizerem com a barra de chocolate, deixem nos comentários pra eu poder saber. E também pra avisar quem quiser fazer com barra de chocolate. Olha, tá vendo? Ele ainda tá um pouco azul. Ele tá tipo aquele... Igual quando a gente faz slime e vai adicionando corante, que é difícil de pegar cor. E agora eu já vou pegar na minha mão. Não tá agarrando. Talvez agarre um pouco quando eu pegar tudo, né? Agarrou faminto aqui no pote, ó. Então agora eu já vou pegar com a minha mão. Ainda tá bem morninho, mas dá pra usar a mão já, como eu vou ficar trocando de mão. Não vai me queimar. E galerinha, é sempre muito importante quando vocês forem utilizar micro-ondas, fogão. Sempre tá com o responsável, porque é perigoso. Eu posso mexer já no micro-ondas, no fogão, mas a minha mãe sempre tá por perto. Pra se acontecer alguma coisa, ela tá lá, né? Pra poder me ajudar. E principalmente se vocês fizerem com chocolate derretido, é muito perigoso, porque fica muito quente. Então sempre pedir ajuda pro responsável. Ó, peguei aqui já na mão. Gente, não está agarrando. Incrível, sério. Eu achei que eu ia ficar morrendo aqui pro negócio parar de agarrar. Fica assim um pouco dura, né? Fica. Não tá ainda com uma cor muito linda? Não. Mas tá gostosa. Nossa, tá muito gostosa. Então minha mãe pegou o restante de Nutella que tinha no pote. E agora eu vou misturar aqui na minha mão mesmo. Vou melecar um pouquinho, né? Mas... Eita, um pouquinho? Um pocão, mas vamos lá. Caramba! Sujei tudo aqui. Olha, mas agora fica mal, gente. Agora fica, né? É possível. Sempre tem uma coisa que dá um pouco errado no slime, né, gente? Ou ela fica às vezes dura demais, mole demais, a cor não fica do nosso jeito. Mas essa daqui, ó, tá ficando bem legalzinha. Ela só tá um pouco durinha, né? Tá, tipo, quebrando. Galerinha, coloquei toda a Nutella que eu tinha aqui no potinho, na slime. Ela ainda não tá totalmente marrom. Vou ficar mexendo aqui nela. Mas deu pra pegar uma corzinha, né? Ó, ficou bem legal. Minha mão toda suja de chocolate. Toda desenhada também. Mas a slime ficou pronta. Muito fácil de fazer, gente. Tô apaixonada. Foi muito rápido. Porque quando eu comecei a mexer, eu não precisei ficar mexendo nela porque ela tava agarrando. Ela só é um pouquinho dura. Mas fica ótima. Então, agora que a gente já fez a slime, já brincou com ela, tá na hora do quê? Gente, da parte mais gostosa do vídeo, né? Já que é uma slime comestível, chegou a hora da gente experimentar como que ficou esse slime de Nutella. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Deixa seu like antes, hein, gente? Ó, já deu like. Porque, gente, tem que enrolar mesmo porque vocês têm que dar o like no vídeo, hein? Então, agora sim, vai. Um, dois, três e já. Nossa! Tá agarrando muito. Mas tá muito gostoso. Tá com muita coisa no Nutella. Sabe o que parece? Parece bala, mas ao mesmo tempo parece chiclete. Porque quando você come, gente, agarra tudo no dente. Quem usa aparelho, eu não recomendo tanto assim, não. Porque, sério, vai agarrar tudo. Ela não ficou com aspecto dos melhores, mas ficou tão gostosa. Ó, não dá pra brincar muito depois de um tempinho, não, que ela começa a fazer isso aqui. Mas dá pra comer. Ó, ficou marronzinho. Mas aí, quando abre, verde. Ah, e antes de encerrar o vídeo, galerinha, eu recomendo vocês fazerem com marshmallow branco. Porque vai ser mais fácil de pegar a cor. Eu fiz com colorido, que era o que tinha aqui em casa já. Mas se vocês fizerem com branco, se vocês forem pra comprar marshmallow, gente, o branco seria melhor. Eu não sei se é fácil de encontrar, mas com branco eu ia pegar a cor marracha. Bom, então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei gravar esse vídeo aqui de especial páscoa. Tô até com o Zaki aqui dentro do início do vídeo, né? Foi muito legal porque eu fiz uma slime comestível. Ficou deliciosa. Bom, então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal. E deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos.